Essas são as últimas pessoas que se tornaram membro simples e membros completos aqui do canal Se você também quer ser um membro, é só você clicar aqui embaixo do vídeo no botão que tá escrito SEJA MEMBRO Depois disso é só você escolher uma das duas opções e virar um membro e ter vários benefícios exclusivos Galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês a construírem várias coisas incríveis Que vocês pensaram que nunca fosse possível de se fazer no Minecraft, beleza? Mas antes de eu ensinar todas essas coisas, eu quero fazer um desafio E é o seguinte, hoje eu desafio vocês a conseguirem clicar no gostei, se inscrever no canal E comentar aqui embaixo a palavra BAMBU Isso tudo antes que eu caia lá no chão e encoste os meus pés na grama, beleza? Então vamos lá, já prepara aí, deixa o gostei, se inscreve e comenta BAMBU aqui embaixo No já, é um, é dois, é três e já! Vamos lá pessoal e... Boa! Eu espero que vocês tenham conseguido Bom, mas vamos começar ao que interessa, né galera? Mano, vocês amam muito esses meus vídeos, né? Dando dicas de coisas que você pode fazer no Minecraft sem usar nenhum tipo de mod Pra poder decorar o seu mundo, deixar ele muito mais bonito, né? Então, pra começar, vamos começar com uma dica bem simples aqui pra você poder decorar o seu quarto É o seguinte, galera, muita gente vai no quarto do seu Minecraft aí e coloca só uma caminha, né? Porém, já pensou se a sua cama pudesse ser personalizada? Exatamente isso, mano! Vocês já viram aí, galera, aquelas camas que tem tipo cama em forma de carro de corrida Cama... Mano, tem várias camas em formatos de coisas diferentes Então hoje, olha o que eu vou ensinar vocês a fazer E pra fazer isso, você vai precisar de uma cama, como vocês podem ver aqui Vão precisar também, galera, de carpete vermelho ou a cor que você quiser, né? Aqui, lã é vermelha, botão Vão precisar de uma escada de quartzo, um slab de quartzo e também esse black concrete powder Bom, vamos lá! Agora você vem e coloca a sua cama aonde você quer colocar aí no seu quarto, beleza? Colocou a cama aqui? Do lado dela, ó, aqui na parte de trás Você vai colocar esse black concrete powder Coloca um na esquerda e um na direita E aí, cavalo? Tá gostando das dicas aqui, mano? Beleza, galera, colocou aqui assim Agora você vai vir aqui na frente e vai colocar... Meu Deus do céu! Todos os animais do Minecraft estão vindo aqui ver o que eu tô construindo? Tá, agora aqui na frente você vai colocar essa escada de slab, né? Essa escada de quartzo, quer dizer, galera E aí você coloca mais uma aqui e mais uma aqui Desta maneira, assim Beleza, agora você vai dar um espaço aqui de um bloco Vai colocar mais esses concrete powders aqui assim E vai colocar mais slabs aqui entre eles, ó Dessa maneira, assim E agora você pega os botões e coloca aqui do lado, mano Como se isso aqui fosse uma roda, né, pessoal? E aqui em cima da cama você vai agachar e vai clicar com o botão direito na parte de baixo Pum! E vai colocar a lã, né, esse carpete vermelho aqui Você pega agora o bloco de lã vermelho e coloca aqui atrás do travesseiro E vai ficar desta maneira como vocês podem ver Agora é o seguinte, pessoal Vocês colocam aqui, mano, qualquer bloco Só pra vocês poderem colocar aqui atrás, assim, ó Essas escadas invertidas Elas têm que estar invertidas assim, ó Prontinho Agora a gente vem Quebra aqui Caraca, a galinha já tá até experimentando a nossa construção Ela tá curtindo, mano E agora a gente vem e coloca aqui esse slab aqui atrás E mais dois slabs aqui nessa parte E tcharam! Olha que incrível, galera Mano, a gente acabou de construir uma cama em formato de carro de corrida de Fórmula 1 Muito top pra poder decorar o seu quarto aí, né, galera Você que gosta de corrida Você pode ter uma cama, né Em formato de carro de corrida E aí de noite você vem aqui Clica e dorme tranquilão na sua cama personalizada O que é bem maneirinho, né Agora você pode vir aqui, obviamente Construir a parede do seu quarto, né, mano Sei lá, vamos lá A gente pode vir aqui Meu Deus, a galinha amou a construção que eu fiz, pessoal Caraca! Olha só, a gente constrói a parede do quarto aqui Eita! Prontinho Coloca aqui assim E olha que top que fica, pessoal Fica muito incrível essa parede aqui Junto com a cama, né, mano Então o seu quarto vai ficar muito, mas muito fera mesmo Olha só, colocamos aqui a paredinha E aí depois você coloca o chão E pode decorar, coloca um guarda-roupa Você pode fazer várias coisas incríveis, né Agora eu vou ensinar vocês a fazer uma ponte muito top Com bambus do Minecraft Sério, essa é uma das minhas construções favoritas, galera Então vamos lá e presta atenção Assiste até o final pra você poder aprender direitinho Pra fazer essa ponte Você vai precisar de alguns itens Como, por exemplo, aqui Bambu, obviamente Porque a ponte é de bambu Bonnie Mill também Além disso, você vai precisar de Rabbids Que são coelhos, né Você vai precisar de coelhos Já já você vai entender o porquê desses coelhos aqui Vai precisar também dessa Smooth Sandstone Slab Smooth Sandstone Stairs Também vai precisar dessa cerca aqui, né, galera Que é a Spruce Fence String, que é a cordinha Lanterna Aqui um laço, né E também vai precisar de fogueira E uma Também uma pá Qualquer pá que você quiser Beleza Então vamos lá Temos um buraco aqui Que inclusive tem até um Meu Deus do céu Você já caiu no buraco, meu filho Pelo amor de Deus, né Você não viu que tinha um buraco aqui? Ih, deu ruim pra ele, galera Mas enfim Bom Pra fazer essa ponte Nós vamos utilizar aqui um buraco Obviamente, né Porque tem que Pra fazer uma ponte Tem que ter um buraco Pra poder passar por cima do buraco Mas enfim Esse buraco aqui tem nove espaços, né De distância E vamos começar a fazer upload Então Pra começar você vai marcar o meio Então o meio é aqui Como vocês podem perceber Aí vocês vão quebrar os blocos Caraca Vocês vão quebrar os blocos aqui, galera Ao redor, né Quebramos o bloco ao redor Coloca essas escadas aqui Assim E agora aqui na parte de cima Você coloca os slabs Desta maneira E faz a mesma coisa aqui do outro lado Quebra aqui os blocos ao redor Coloca essas escadas E coloca aqui os slabs E prontinho Agora O que vamos fazer É plantar bambus Aqui ao redor Todo Porque, mano A ponte é de bambu, né Então tem que ter bambu Vamos lá A gente coloca os bambus aqui assim, ó Vai colocando os bambus, galera Na fileira das escadas, ó Aqui, ó Na frente das escadas Vira aqui da licencinha Você tá me olhando, mano Pra que que você tá me olhando, meu filho? Você caiu aqui Agora você que se vira Pra poder sair Beleza Pronto Agora que a gente plantou os bambus, galera Vamos precisar fazê-los crescerem Então a gente pega o bone mil Só que agora é uma parte muito importante Que é o seguinte No primeiro bambu A gente vai fazer ele crescer três vezes Então, ó Uma, duas E três Cresceu três vezes O segundo, quatro Então, ó Um, dois, três, quatro No terceiro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Assim E no último aqui, seis Então, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis Olha só E assim, galera A gente vai fazendo uma escadinha Como vocês puderam perceber É importante falar que aqui no meio Você vai deixar sem Então você quebra esse E quebra esse outro aqui Ok E pra esse bambu não continuar crescendo infinitamente Atrapalhar a nossa construção A gente vai colocar strings aqui na parte de cima Então a gente coloca aqui, ó Que isso aqui é só pra poder Não fazer o bambu crescer Porque senão ele vai continuar crescendo, galera E aí vai ficar feio a nossa ponte Não vai dar certo, né Então a gente coloca esses strings aqui, ó Que nem dá pra perceber que eles estão lá Mas eles vão ajudar os bambus a não crescerem E aí a gente faz a mesma coisa do outro lado, ó Um, ó Um, dois Vai Caraca Não tô clicando Dois, três Beleza Agora coloca quatro, ó Vai Um Meu Deus do céu Agora que eu não vai Clica errado Um, dois, três, quatro Um Dois Três Quatro Cinco Um Dois Três Quatro Cinco Seis Prontinho Agora um lado ficou igualzinho ao outro lado Vamos fazer aqui também Coloca os strings aqui em cima Se você quiser, galera Você pode colocar aquele bloco invisível do Minecraft aqui em cima também Né Aí você que decide, mano Você pode escolher E agora vamos fazer a mesma coisa do outro lado Então vamos lá, ó Um Dois Três Um Dois Três Quatro E vai fazendo assim, né, galera, ó Um Dois Três Quatro Cinco Agora que a gente já completou tudinho aqui dos dois lados igualzinho, galera A gente vai precisar pegar aqui a nossa cerca E a cerca a gente vai colocar bem aqui na parte do meio, né Que é onde a gente vai passar na ponte Então a gente coloca aqui assim Beleza Colocamos aqui E aqui no meio onde a gente quebrou aquele bambu A gente vai colocar também essa cerca Vamos subir aqui, ó Quatro Cinco Seis Vai E sete E oito A gente vai subir um a mais, galera Então vamos lá, ó Um Dois Três Quatro Cinco As fogueiras aqui em cima No meio Olha só Vamos lá Coloca as fogueiras Vai colocando tudo aqui assim Até aqui desse lado E agora A gente vem com a pá E vai apagando tudo Para não ficar pegando fogo aqui na nossa ponte, né Beleza Olha só, galera Já colocamos aqui E, mano Tá ficando muito bonito Você pode decorar aí o seu mundo Muito lindamente Fazendo uma ponte na floresta Sei lá, mano Vai ficar muito top E agora É o seguinte, galera Para que servem aqui Esses coelhos Basicamente Eles servem Para fazer o seguinte A gente vai quebrar esse bloco Que a gente colocou aqui E agora Uma coisa muito importante Pessoal Isso aqui vai ter que ser feito muito rápido A gente vai quebrar esse bloco aqui Vai colocar o coelho Vai colocar aqui a corda nele E vai tampar de novo Antes que ele pule Beleza Olha só Exatamente isso Agora a gente vem E leva essa corda Até aqui em cima E... Pum Olha isso, mano Galera Olha que top que fica É como se... É como... Mano, é igualzinho Naquelas pontes Da vida real, né Por exemplo Tem aqui uma corda Que liga a parte de baixo Até lá no topo da ponte E olha isso aqui Fica muito bonito Então a gente vai fazer A mesma coisa Do outro lado A gente vem aqui Coloca um coelho Coloca a corda aqui E tampa de novo E agora prende a corda Aqui em cima E... Pum Mano Não, olha isso Galera Essa construção Merece nota 10 Já merece o like No vídeo Só por essa construção Aí depois a gente pode Vir aqui, né galera E quebrar Esses blocos Que a gente colocou Aqui atrás E vai ficar somente Esses E bom Agora a gente faz A mesma coisa Aqui do outro lado Então vamos fazer E nossa ponte de bambu Está finalmente pronta E fica muito bonita Olha só galera Na moral Eu gosto muito Dessas coisas Que tem plantas Então Sério Eu achei que ficou Muito incrível Escreve nos comentários A nota de 0 a 10 Que vocês dão Para essa dica De construção E agora A gente vem aqui Opa Estamos passando Valeu Olha que top galera Muito incrível Mesmo Essa ponte aqui Então Esse vídeo De dicas De coisas Que você não sabia Que era para fazer No Minecraft Vai terminando Por aqui Lembrando Que tem vídeo novo No canal Duas vezes por dia O primeiro Uma hora da tarde E o segundo Sete horas da noite Te espero Para o próximo vídeo Então E tchau E tchau